Saudações, torcedor tricolor. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao canal Tricolor da Silva. E olha, nada melhor, hein? Nada melhor do que começar um vídeo depois de uma grande vitória. Fazia um tempo que a gente não vencia no Brasileiro, mas hoje, graças a Deus, deu tudo certo. São Paulo foi ao Ceará, voltou ao Ceará, né, depois de eliminar os caras dentro da casa deles aí na Copa Sul-Americana. Nós voltamos aí ao Ceará e vencemos, vencemos bem, vencemos bem. Poderia até ter sido mais aí, se São Paulo tivesse caprichado um pouco mais aí, mas o importante são os três pontos. Todos subindo a tabela aí, agora o tricolor aí tá junto com Bragantino, Santos e Botafogo, né, todos com 34 pontos. Bom demais aí, o Santos tem um jogo a menos, vai jogar daqui a pouco aí, né, o clássico contra o Palmeiras. Mas, tamo aí, tamo aí, todo mundo, todos esses aí com 34 pontos. Que bom, que bom que São Paulo volta a vencer, né, grande vitória de São Paulo hoje, grande vitória. Importante demais, torcedor tricolor. E bom, né, já antes de a gente comentar mais sobre essa grande vitória de hoje, é só passar aquele recado pra você, torcedor. Se você ainda não foi inscrito no canal, né, se essa foi a sua primeira vez aí no canal, inscreva-se, inscreva-se. Nós temos vídeos diários, lives, né, tanto de pré-jogo quanto pós-jogo. Segunda-feira tem live aí, beleza? E deixa aquele like legal aí, que ajuda demais aí, ajuda demais o canal, beleza, torcedor tricolor? Recado dado, vamos pro jogo, vamos pro jogo. E começar pela escalação aí que o Senna mandou a campo hoje, né? E aí o Rogério voltou a utilizar o esquema 4-4-2, né, São Paulo só com dois zagueiros. E deu bom, né, deu bom. E a escalação do São Paulo hoje foi a seguinte, a seguinte. Felipe Alves, mais uma vez no gol tricolor aí, acho que não poderia ser diferente, né? Mesmo o Jandrei tendo feito boas defesas ali contra o Flamengo no meio de semana, mas acho muito coerente da parte dele manter o Felipe Alves, né? Aí, na lateral direita o Rafinha. Nossa dupla de zaga, Diego e Léo, estão muito bem, estão muito bem. E na lateral esquerda o Wellington. Nosso meio campo hoje foi formado pelo Pablo Maia, Nestor, Alisson pela direita, Patrick pela esquerda. E no ataque, a dupla dinâmica, Luciane Caleri. E bom, torcedor, ficou aquilo, né? Jogo fora de casa, a torcida dos caras lotaram, né? Tinha mais de 40 mil pessoas lá no Castelon hoje. O Ceará começou com tudo. Deu nem um minuto de jogo, o Ceará estava ali cara a cara com o Felipe Alves. O Felipe Alves faz uma grande defesa. Uma grande defesa, importantíssima, porque se com menos de um minuto o São Paulo, sabe, levasse um gol jogando fora de casa, a situação ficaria bem complicada, né? Mas o Felipe foi muito bem aí, salvou, salvou, né? E mostra que merece ser o titular do time, sim, para o restante da temporada. E, Felipe, fora essa defesa, ele não foi tão exigido assim, tão exigido assim, né? Mas essa defesa basicamente garantiu aí a nossa vitória aí, né? Até porque com menos de um minuto levar um gol não seria nem um pouco agradável, para dizer o mínimo, né? Aí, torcedor tricolor, a resposta do São Paulo foi logo aos dois, em seguida, né? Um cabeceio do Caleri e um cabeceio do Caleri que saiu por cima. E o São Paulo já deu a sua primeira resposta. Num jogo que estavam os dois times pressionando muito, né? No começo ali, pressionando muito a saída de bola um do outro. O São Paulo bem postado em campo, bem postado em campo. Eu estava um pouco preocupado com a nossa parte física aí. O São Paulo jogou no meio da semana, né? O São Paulo vem de uma sequência de jogos aí, né? Vem tendo um desgaste muito grande. Mas tudo deu certo, né? Vamos seguindo com os lances, os principais lances aqui do primeiro tempo. De um São Paulo que fazia um bom jogo, um bom primeiro tempo, né? Teve um lance que até, né? Quando a gente olha, assim, dá aquele calafrio, dá aquele frio na espinha que o Felipe Alves foi logo aos sete minutos ali. Ele tenta sair jogando ali, joga errado. O jogador do Ceará recupera a bola ali na tentativa de passe do Felipe ali. Mas chutou pra fora e, olha, ainda bem, né? Ainda bem. Mas o São Paulo não abaixou a cabeça em momento algum nesse primeiro tempo. O São Paulo, em momento algum, no primeiro tempo, deixou de jogar. O São Paulo continua em cima. Aos 11, o Pablo Maia ali, que sempre arriscado de fora da área, né? É uma característica do jogador esse chute de longe. Hoje, infelizmente, não tem conseguido fazer os gols aí, mas sempre que ele tá em campo ele arrisca, pelo menos umas duas vezes por jogo. Ele arriscou dessa vez, né? Chutou de longe a bola até que passou perto, passou perto do gol do Ceará. Se fosse no gol, seria um golaço, né? Se fosse no gol, vale ressaltar que seria um golaço. Aos 22, gol do São Paulo. A jogada começa ali pela direita do nosso campo de ataque. Isso mesmo, foi pela direita do nosso campo de ataque. Com, acho que eu não tô equivocado aqui, foi o Alisson ou foi o Rafinha. Eu acho que foi, na verdade, foi o Rafinha. Né? A bola sobra, a bola acaba indo pro lado, pro lado nosso lado esquerdo de ataque. O Patrick consegue fazer essa recuperada aí. Eu não vou nem falar que foi um cruzamento do Patrick, porque foi com tanta categoria que foi um passe. Como se ele colocasse com as mãos, né? O Caleri só cabeceia ali, mesmo sem muita força, sem cabecear com muita força ali. Nem precisou. Gol do Tricolor, 1x0. Caleri quebra esse jejum aí, que tava durando nove jogos aí, sem marcar. Importante demais. São 21 gols do Caleri na temporada. Que bom que ele volta a fazer o gol aí. num momento tão importante, né? Porque a gente vai ter o jogo contra o Havaí aí no domingo que vem. E depois é a final da Sula. Então, o Caleri voltar a marcar é excepcional pro São Paulo, né? Nosso artilheiro na temporada aí com 21 gols. Aí, torcedor. Ao cerca dos 27, teve um lance que o zagueiro do Ceará, ele dá uma cochilada no lance. O Caleri rouba dele. O Caleri... Ele não é um jogador muito veloz, né? Então, o jogador do Ceará ainda consegue acompanhar ele. E na hora que o Caleri vai chutar, o jogador consegue dar aquela travada, né? O chute sai mascado. Era uma chance clara de gol aí. Se o Caleri tivesse mais velocidade, conseguiria ter... Teria feito o gol, né? Infelizmente, o Caleri não é esse jogador veloz aí, né? A gente sabe que é uma característica em falta no nosso time, né? E aí, teve a grande polêmica do primeiro tempo. Por volta ali dos 34, o Caleri, de novo, ia sair na cara do gol. O zagueirão ali do Ceará não consegue parar ele. Faz a falta. E, ou melhor, faz o pênalti. A falta pode até ter começado um pouco fora da área, mas ela termina dentro da área. Eu já vi aí, árbitros falando que... O que determina o pênalti ou a falta é como a jogada termina. Ela terminou dentro da área. Era pênalti, claro. O VAR chamou. O árbitro, que é sem personalidade alguma, sem personalidade alguma, é um árbitro que acabou de estrear no Campeonato Brasileiro, aí da Série A, a pita de visões inferiores aí. Perdeu. A partir daquele momento, ele perdeu o controle do jogo. Perdeu o controle do jogo. Ele foi ao VAR, analisou ali, e deu a falta. Deu a falta na entrada da área, retirou o pênalti, né? O pênalti que o Caleri bateria, o que tudo indica aí, pelo que eu vi na transmissão. O Caleri bateria o pênalti. Ele tirou, né? Ficou uma falta muito perigosa para o São Paulo, e no momento que ele tira o pênalti, ele expulsa o zagueiro do Ceará, né? Porque era o último homem. Se fosse pênalti, o cartão amarelo já era o suficiente por causa da marcação do pênalti. Como ele tira o pênalti, marca a falta, era o último homem. Expulso, muito bem expulso, né? Mas foi pênalti. Foi pênalti. E na cobrança de falta, se eu não estou equivocado, o Luciano rola para trás ali, o Pablo Maia bate, e o goleiro do Ceará ainda espalma ali para esse canteio. Então, assim, esse foi o último grande lance aí do primeiro tempo. E observe uma coisa, torcedor. O pênalti foi marcado aos 34. A falta foi cobrada aos 41. Sabe? A enrolação, o tempo perdido, sabe? Com tudo isso, é impressionante. É algo que só acontece aqui no nosso futebol. Mas aconteceu, ok. Né? Coloca um árbitro muito inexperiente, que os jogadores estavam mandando nele aí no final do jogo. Né? É nisso que dá. É... Como eu disse, esse lance do São Paulo foi o último lance de perigo, o grande lance que teve no primeiro tempo. Um primeiro tempo bom do São Paulo. Bom do São Paulo. Você pode perceber aí, torcedor, que eu falei de pouquíssimos lances do Ceará. Né? Foi só o lance ali no comecinho do jogo. E o erro do Felipe Alves. Fora isso, o Ceará não teve grandes chances. O São Paulo foi melhor no primeiro tempo. Melhor do que os caras dentro da casa deles no primeiro tempo. Mereceu demais essa vitória. E até uma vitória por mais de um gol. Não aconteceu, né? Mas o São Paulo merecia, sim. E merecia muito. Na volta para o segundo tempo, o Rogério já mexe três vezes no time. O Rafinha, ele passou mal. E eu até vi aqui no Twitter uma informação do Eduardo Afonso, né? Setorista aí do São Paulo. Que o Rafinha teve náuseas no fim do primeiro tempo. E realmente ele passou mal ali mesmo. Enquanto a bola estava parada ali. Realmente ele passou mal. Segundo o Eduardo Afonso, foram náuseas que ele teve aí. Aí o Rogério fez as três substituições. Tirou o Rafinha e entrou o Igor Vinícius. Tirou o Nestor, que fez um bom primeiro tempo. Mas levou um cartão amarelo. E tirou, já para prevenir. E tirou o Luciano também, que não fez um grande primeiro tempo. Mas não fez um grande primeiro tempo. E acabou levando um cartão amarelo ridículo. Ridículo. Coisa que o Luciano consegue, sabe? Com frequência até. Então o Rogério, já vendo que o árbitro não tem muito controle do jogo mesmo. Tirou já os amarelados. Entraram o Galopo no lugar do Nestor. O Bustos no lugar do Luciano. E o Igor Vinícius no lugar do Rafinha. E bom, num segundo tempo que... Sabe? São Paulo até... Eu achei até que São Paulo não foi aquela... Não teve aquela bola toda do primeiro tempo, né? O Ceará, mesmo com um a menos, até poderia ter conseguido algo mais ali. O que seria uma tragédia assim para a gente. Mas o São Paulo conseguiu sair vitorioso, né? E assim. Começou aos nove minutos com o Galopo. Depois de uma cobrança de escanteio. Ele metendo a bola no travessão. A bola sobra e fica o Bustos cara a cara com o gol. Cara a cara com o gol. O Bustos conseguiu perder. Eu até vi que ele não estava tão bem posicionado assim. A bola veio que meio que nele ele não conseguiu se posicionar direito para fazer aí a finalização. E acabou perdendo. Então é uma pena, né? Porque o Bustos aí vem buscando se firmar no time. Ainda não tinha feito o primeiro gol dele com a camisa do São Paulo. Mas foi premiado no final do jogo aí com o seu primeiro gol aí. Muito comemorado aí pelos jogadores, né? Mas antes desse primeiro gol do Bustos e o gol que decretou a nossa vitória hoje. Ainda ocorreram alguns lances ali, né? E o grande lance do Ceará no segundo tempo foi um contra-ataque. Com um a menos. Com um a menos. O Ceará ainda veio para um contra-ataque. Aquele Vina recebeu quase sozinho ali do lado direito do ataque deles, né? É que ele não bate bem na bola. A bola não passa muito perto do gol do Felipe, né? Mas se ele bate bem ali, poderia ter feito o gol, né? E aí o São Paulo teria que correr atrás do resultado novamente, né? Para a nossa sorte, ele não pegou legal. A bola foi para fora. Depois desse lance, o Ceará mesmo com... O Ceará mesmo com... Conseguindo, sabe? Ainda controlar um pouquinho, né? Nesse começo de jogo aí, nesses primeiros 17 minutos. Depois desse lance, eles não conseguiram mais. O São Paulo cresceu no jogo. Cresceu no segundo tempo, né? O São Paulo foi melhorando. E naquele momento ali dos 17, 18 minutos, daquele momento em diante, o São Paulo teve as principais chances. E teve mais o controle do jogo também. Tanto que aos 20, o Galopo chutou. E o goleiro do Ceará fez uma grande defesa. Uma grande defesa no chute do Galopo. E o Galopo está merecendo fazer esse primeiro gol também, com a camisa do São Paulo, né? É um jogador aí que aparece muito bem na área. Cria oportunidades de cabeça. Arrisca de fora da área. Claro que ele precisa ainda melhorar, né? Ele ainda precisa melhorar. E isso passa... Tem esse processo de adaptação, né? Mas está merecendo aí fazer o seu golzinho. Está merecendo. E bom, aos 23, outra chance que o Pablo Maia arriscou aí fora da área. E o goleiro defendeu. Ou melhor, foi para fora, né? O goleiro defendeu a bola do Galopo. Aí vieram mais... Veio mais uma substituição do Rogério. Ele coloca o Marcos Guilherme no lugar do Alisson. Marcos Guilherme muito contestado, né? E não é para menos. São críticas merecidas aí. Mas hoje ele entrou. E foi razoável. Foi razoável, né? Aos 37, o Rogério faz a última substituição. Ele tirou o Patricão aí e colocou o Igor Gomes. E ainda bem que ele não saiu com o Gomes jogando hoje, né? Tem que dar uma preservada aí no jogador, porque não está legal. Mas tanto ele, quanto o Igor Gomes, como o Marcos Guilherme foram importantes aí no lance do segundo gol, né? Já na reta final ali, o Ceará teve um jogador expulso que agrediu claramente o Diego Costa ali dentro da área. Foi o atacante dele, Zé Roberto, que tinha entrado no segundo tempo. Depois disso ali, o lance relevante mesmo, que levou o perigo de gol, foi o nosso lance do segundo gol. Um cruzamento que o Marcos Guilherme faz. O Igor Gomes ali salva a bola. Salva a bola ali, que sairia pra linha de fundo. Ele salva ali, manda pra dentro da área. E o Bustos só empurra pro gol. Finalmente aí, o Bustos faz o seu primeiro gol com a camisa tricolor. A gente espera muito dele. Finalmente, o Igor Gomes. O Igor Gomes faz uma assistência. O Igor Gomes aí já estava há cerca de 38, 39 jogos sem dar uma assistência e fazer um gol. Hoje ele consegue dar esse passe pro gol do Bustos. E o Marcos Guilherme, que não vinha fazendo absolutamente nada, também participou da jogada aí nesse cruzamento pra área aí, né? Que bom. Que bom que deu tudo certo hoje pro tricolor. São Paulo sobe na tabela ali, com seus três pontinhos aí, como eu já disse. Encosta ali no Botafogo, no Santos e no Bragantino. Tá todo mundo agora ali com 34, né? Abre três aí pro Ceará, que tava colado com a gente. E abre seis pontos pra zona de rebaixamento, né? Agora é pensar no Havaí, no próximo domingo. Buscar a vitória no Morumbi, que certamente vai estar lotado. E aí, concentrar pra buscar o título da Sul-Americana aí no dia 1º de outubro. Num sabadão aí. Bom, torcedor. Vamos pras notas aí. E, bom, eu já peço pra que você comente também, deixe suas notas, o que você achou da nossa partida hoje. Avalie os nossos jogadores aí. E veja se a sua nota aí bate com a minha nota aqui. Beleza? Comente, torcedor. Comente. Vamos lá. Felipe Alves. Felipe Alves hoje, pra mim, ele foi pouco exigido, mas quando a gente precisou dele, ele tava lá pra defender uma bola cara a cara. Pra mim, 6,5 hoje. 6,5. Tem passado segurança. Tem passado segurança. Pro Rafinha. Jogou só o primeiro tempo. Gostei até. Mas eu vou deixar uma nota 6. Pra nossa dupla de zaga, o Diego Costa e o Léo, os dois 6,5. 6,5 pros dois. Os dois estão muito bem entrosados, estão jogando muito bem aí na temporada. 6,5. Pro Wellington, também vou deixar uma nota 6. Não apareceu tanto assim quanto a gente espera dele. Mas uma partida razoável. Nota 6. Pro Pablo Maia e pro Nestor, 6,5. Mesmo o Nestor tendo jogado só o primeiro tempo. 6,5 pra ele, porque ele tava muito bem no primeiro tempo. Uma pena que levou o cartão e teve que sair. Pro Alisson, apareceu pouco, né? São Paulo não explorou tanto o lado direito assim. Não explorou tanto assim. Vou deixar um 6. E pro Patrick, vou deixar um 6,5. Pela assistência, por voltar ali pra recompor e ajudar o Wellington. Vou deixar um 6,5 pro Patrickão. No ataque, Luciane Caleri. Caleri. Começando pelo Caleri, né? Caleri, 7,5. 7,5. Quebrou o jejum. Teve chance quando roubou a bola do zagueiro do Ceará. Ia sair de novo cara a cara com goleiro. Os caras fizeram o pênalti que o juiz anulou, né? Então, brigador como sempre. 7,5 pra ele. E pro Luciano, que tomou um cartão amarelo besta e não participou tão bem assim, vai, do jogo. Vou deixar um 5,5. Foi um pouco abaixo aí o Luciano hoje. E aí, pra galera que entrou. Igor Vinícius, Galopo, Bustos, Marcos Guilherme e Igor Gomes. 6. 6. 6. E tá legal pra todos eles que entraram. Para o Rogério Ceni, um 6,5. Conseguiu colocar o melhor em campo. Não colocou o Igor Gomes desde o começo. Então, nota 6 aí. Nota 6 pro... 6,5 pro Rogério. Beleza, torcedor? Concorda comigo? Comente. Comente. Vai ser um prazer aí te responder. Muito obrigado aí, torcida Tricolor. Por muito provavelmente aí, durante a semana, a gente vai fazer outra live aí no canal. Pra gente conversar mais. Costumeiramente já tem a live de segunda-feira. Que vocês já sabem, já é tradição aqui no canal. Mas durante a semana a gente faz mais uma live aí pra gente conversar um pouco mais. Beleza, torcedor? Eu agradeço aí a todos vocês. A todos vocês que estão chegando agora no canal. Vocês já são inscritos. Muito obrigado por tudo mesmo. Que vocês recebam o dobro do que vocês me proporcionam. Beleza? Grande abraço. Até a próxima aí. E vamos Tricolor, hein? Vamos Tricolor. Valeu, rapaziada.